Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro foi interditado na manhã de hoje para obras de revitalização na via. Dessa vez, a circulação de veículos na rua 24 de maio, na parte entre Eduardo Ribeiro e Abarroso, fica restrita a moradores da área. Os motoristas que pegavam a 24 de maio para chegar a Getúlio Vargas, agora devem seguir pela Eduardo Ribeiro e depois pela 10 de julho. Já para quem for a 24 de maio, tem como opções a Saldanha Marinho e Abarroso. Na contramão do desemprego, o número de vagas para estágios no mercado de trabalho cresceu 4% neste ano em relação a 2015. A crise econômica e o corte de gastos nas empresas explicam isso. Stephanie é assistente administrativo e hoje está no quarto período de jornalismo. Há seis meses, conseguiu uma vaga no setor de marketing, neste shopping na zona centro-sul da capital. Ela garante que põe em prática tudo o que aprendeu nos dois cursos. Já ajudou bastante por conta da comunicação e pelas experiências anteriores dentro do curso e dentro do mercado de trabalho mesmo. Se depender do esforço e da habilidade da estudante, logo, logo vai ser efetivada. Eu como profissional, eu me vejo sempre progredindo mais e mais, indo em busca de coisas maiores. Segundo as instituições que recrutam para estágios e empresas, aqui em Manaus existem mais de 1.600 estagiários no mercado de trabalho. E em 2016 as vagas continuam a crescer 4% a mais que no ano passado. No ranking das cidades que mais empregam estagiários aqui no Amazonas, aparecem Manaus em primeiro lugar, seguido de Presidente Figueiredo e em terceiro, Parintins. As áreas com maior número de vagas são administração, direito, serviço social, ensino médio e ciências contábeis. Este coordenador de estágios explica que esse aumento no número de vagas foi por causa da crise econômica que afetou as empresas. As empresas hoje buscam muita redução de custos. Ela atua em reduzir custos em serviços, terceirizados. Então acaba que o funcionário é dispensado, mas ele tem que manter a mecânica do negócio funcionando. Então elas estão optando pelo jovem aprendiz, pelo estágio. Mas para o estudante garantir a vaga não depende apenas de um simples cadastro nas agências. Nós fazemos uma pré-seleção que envolve português, matemática e redação, justamente pela alta demanda de alunos que procuram estágio. Então a gente tem que fazer um pré-filtro para encaminhar os melhores para a empresa. Então fica a dica para os telespectadores que estudam em português, matemática e redação. Esse empresário abriu um restaurante ciente da economia retraída e preferiu contratar oito estagiários de gastronomia ao invés de profissionais. A estratégia é boa para ele e também para os estudantes que desejam ingressar no mercado. Para eles é bom, para nós aqui do restaurante é muito bom também. E melhor ainda para o público, que vai ter pessoas, futuros chefes, eu garanto, futuros chefes lhe servindo como garçom, lhe servindo no balcão, preparando sua comida. Pessoas de alto gabarito, altamente capacitadas. As bolsas no Amazonas variam de R$ 470 a R$ 520 para estudantes de nível médio e R$ 680 a R$ 900 para acadêmicos. E o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, termina às 22h59min de hoje, horário de Manaus. É importante lembrar que a inscrição só pode ser feita pela internet, no site do Enem, e custa R$ 68. As provas vão ser nos dias 5 e 6 de novembro. Em todo o país, quase 7 milhões de pessoas já se inscreveram no exame. O prazo de vacinação contra a H1N1 termina hoje. Apesar da meta geral ter sido alcançada, dois grupos prioritários ainda preocupam. Joséane trouxe o filho de 2 anos e 9 meses para tomar a vacina contra a H1N1. Mas está muito preocupado, porque é importante, né? Eu vim hoje para se consultar e dar a vacina para aproveitar, né? Fazer tudo uma vez. Guilherme faz parte de um dos grupos prioritários que são alvos da campanha. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Manaus, 345 mil pessoas do público-alvo já foram imunizadas na capital. Mas a preocupação é com dois grupos prioritários. 39 mil crianças de 6 meses a 5 anos e 10 mil grávidas ainda não foram vacinadas. Nós já atingimos a meta de mais de 80%, já foi vacinada mais de 300 mil pessoas. Porém, os grupos de criança e gestante ainda não atingimos 80%. Este pediatra alerta os pais sobre a importância de se prevenir, principalmente os bebês. Tosse, febre baixa, muitas das vezes ela pode chegar a uma febre moderada, alta e um pouco de cansaço também. Esses sintomas poderão ser evitados e preveníveis se nós orientarmos e as mães e os paizinhos que estão em casa observarem a necessidade de se fazer essa vacina. Isaías não sabia do prazo da campanha, por isso vai aproveitar a consulta médica da filha de 2 anos para garantir a vacina. É muito importante para a saúde, né? Está dando essas doenças muito aí e tem que evitar, né? O horário de funcionamento das unidades de vacinação é de 7 da manhã até 5 da tarde. Crianças, grávidas, mulheres de resguardo, idosos e indígenas fazem parte do grupo de risco da doença. Quem perder o prazo deve procurar a rede privada. A vacina custa em média 150 reais. Agora a gente fala do esporte como papel de inclusão social. Modalidades como o atletismo têm sido fundamentais para o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down e deficientes físicos. E eles fazem tão bonito que alguns até participam de competições nacionais. Valmar tem 18 anos e faz 4 esportes. Mas uma das modalidades preferidas é o arremesso de peso. Depois de treinar um ano, ele ganhou medalha de ouro em uma competição nacional. Esse grupo que o Valmar faz parte vai uma vez na semana para a Vila Olímpica praticar o atletismo. O treino dura 30 minutos. Aqui eles se esforçam e fazem de tudo para superar as marcas. A atividade esportiva para eles é fundamental. Ajuda demais no desenvolvimento motor, no social e cognitivo com certeza. A Vila Olímpica foi escolhida para que eles possam se familiarizar com o ambiente de competição. E em seguida, eles vão para a sede da APAI, onde as atividades continuam. A APAI faz em média 3.100 atendimentos por mês. E pelo menos 350 pessoas com síndrome de Down e deficientes físicos praticam atividades físicas todos os dias. E o trabalho dos professores é diferenciado. E nesse processo é fundamental que a família faça parte do desenvolvimento e os acompanhe nas atividades esportivas. Nós procuramos demonstrar o que eles podem fazer e mostrar para eles que eles têm capacidade de fazer. Qualquer atividade para eles, sendo adaptada, eles conseguem fazer. Por isso, Oricelma vem ficar pertinho do irmão e aproveita para assistir e torcer por ele. O esporte desenvolve muito para eles na parte da psicometricidade, que o professor André desenvolve muito isso na parte psicosocial. Para a coordenadora da associação, o esporte é peça fundamental na inclusão social destes verdadeiros campeões da vida. Porque da parte da escola, ficar dentro de sala de aula, ficava o tempo muito ocioso. E quando eles começaram o esporte, que nós já tínhamos, mas agora a gente investiu mais, porque percebeu que a necessidade deles era muito maior. Pois é, a alegria dessas pessoas é indiscutível. E olha que o esporte não é a única paixão deles, não. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã. E aí